Estou aqui com o grande Tadeu, da Black Box, tem isso, Tadeu? Vitória, Espírito Santo. De Vitória, Espírito Santo, representando aqui a região no evento Unity, né, da plataforma Eduz. Conta aí um pouquinho o que vocês fazem. Então, a Black Box, a Black Box, ela está inserida no mercado esportivo, né? Hoje a gente tem uma consultoria, hoje é considerada uma das maiores do Brasil, com mais de 150 mil alunos, e a gente já está presente aí em mais de 57 países. E agora a gente teve o prazer, né, a gente tinha um ador muito grande dentro da Black Box, e agora a gente conheceu aí a Montique. Legal. Eu pertenço ao amor e ao meu Deus. Eu estou aqui, olhando para você. Me conta um pouco, Tadeu, antes da gente chegar nessa, né, o que você me contou ali dentro da questão dos moletons ali e tal, né? Mas me fala o que vocês, qual que é o produto de vocês? O que vocês oferecem para os seus alunos? Hoje a gente oferece uma sala de sinais, né? Hoje a gente tem mais de 10 traders, são profissionais, que eles assistem, né, a partida de futebol, e as pessoas que estão inseridas nesse mercado têm aquela dificuldade de assistir um jogo, ou de saber analisar um determinado jogo. Então esses traders, eles analisam e entregam ali dentro de um grupo, que é um grupo vivo que a gente tem, todas as informações de um determinado jogo, e em cima disso eles tomam a decisão, né, de fazer a sua aposta. Legal, legal. Então é basicamente isso, a Black Box. Bacana. E a gente está vendo muito aqui no evento da Unity, nas palestras, a galera batendo muito na questão de comunidade, né, de se criar uma comunidade. E isso não é o futuro, não é o presente, né? A importância de você estar próximo, né, dos seus alunos e criar mecanismos de comunidade. O que você pensa? Como é que funciona os seus alunos? Então, assim, hoje a gente consegue perceber a concorrência, ela é muito grande, né? Então acho que quanto mais você estreitar, quanto mais você está próximo do seu cliente, fortalecendo a sua marca, tendo essa aproximação do seu cliente, é muito bom, a concorrência hoje é muito grande. Então a gente cria várias ideias dentro da empresa exatamente para criar essa conexão. E o que foi falado no evento aqui hoje, por exemplo, sobre comunidade, isso está muito ligado, né? Ou você está próximo do seu cliente ou você obviamente vai perder ele. Então acho que é isso que a gente vem fazendo dentro da Black Box. Legal, agora vamos entrar naquilo que você me contou lá que vocês foram... Ah, sim, então pensando exatamente nisso, de aproximar o cliente, aí a gente teve a ideia, né? Cara, como que a gente pode trazer o cliente, abraçar a ideia da Black Box, tipo, ter orgulho, né? De falar, pô, eu sou Black Box. Então a gente começou a desenvolver, criar ideias, como presentear um aluno, por exemplo, com uma camisa de um determinado time, ou mandar para ele uma caneca, um boné. Então isso é muito legal, que você aproxima o seu cliente. Só que aí a gente se deparou com uma dificuldade imensa, que era o quê? Pô, o cara mora lá nos Estados Unidos, o cara tem... Como eu falei, a Black Box tem mais de 57 países, né? Então, tipo, tinha aquela dificuldade, o cara lá no Acre, pô, você prepara tudo, vai para os correios, chega no correio, olha, esse tipo de encomenda não é dessa forma, aí você volta, manda para a equipe. Então isso dificultava muito, muito, muito. Então agora com a empresa de vocês, agora a gente conhecendo, cara, isso vai mudar completamente. Porque como eu falei, quanto mais você que está aí agora assistindo a gente, quanto mais você se aproximar do cliente, mais você vai ter ele por perto. Então a gente agora, conhecendo a Montinque agora, a gente vai aumentar isso, porque a nossa ideia é exatamente presentear o cliente e não ter essa dificuldade que hoje muitos têm, a dificuldade de um descorrer, a dificuldade de procurar um fornecedor, a dificuldade... a gente teve... a gente mudou fazer, por exemplo, um evento que a gente fez, onde a gente ia distribuir mais de 90 moletons. Se eu não me engano, acho que uns 100 moletons, mais ou menos. Foram mais de três meses esperando o moletom chegar, só para vocês terem uma ideia. E aí quando o moletom chegou, o número não era compatível, a gente tinha que pedir mais, meu Deus, vamos esperar mais três meses. Não dá. E o interessante é que a nossa proposta é justamente fazer com que vocês, produtores, foquem no core do seu negócio. Exatamente. E deixar esse trabalho chato, estoque, produção, logística, para a gente resolver através da plataforma. Tomara que vocês fiquem felizes e que a gente consiga resolver essa dor. Sabendo que essa dor foi sanada, a gente já está super feliz. E eu deixo aqui um recado para você, mesmo que você não seja da área vestuária, mas que você tenha a sua empresa, eu acho que quanto mais você é visto, você é lembrado. Então quem não quer, por exemplo, ter a sua marca no boné, uma camisa, ou de repente até mesmo em algumas ideias diferentes, quem não quer ter? É o brand, né? Exatamente, então por mais que você não seja da área de vestuário, mas você pode sim estar inserindo. E com a Montique aqui eu vejo, tipo, braço direito e, tipo, só não faz, quem não quer, porque você não precisa fazer nada. É simplesmente criar uma loja, montar, disponibilizar para o seu cliente, o cliente vai lá e clica e já chega na casa dele, não tem trabalho não. Você fez meu pitch, você fez meu pitch, cara. Isso é sensacional. Tadeuzão, prazer te conhecer, cara. Obrigado. Vai ser um prazer também atender vocês da Black Box. Já estou feliz. Tamo junto. Let's preach!